O ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, e uma equipe técnica do ministério estiveram no Rio Grande do Sul para uma reunião com o governador Eduardo Leite e as equipes de saúde do estado. Durante a reunião, foi anunciado o envio de mais 100 respiradores para os hospitais gaúchos. Os equipamentos se somam aos outros 535 respiradores já enviados ao estado pelo governo federal desde o início da pandemia. Quero salientar também que tivemos a notícia de um extrator, de um envio de um extrator que vai possibilitar nós aumentarmos a nossa capacidade de testagem do RT-PCR através do nosso laboratório central do estado. Temos o apoio do ministério para a testagem também com o envio dos insumos necessários do RT-PCR para fazermos um programa que será um case, tenho expectativa, no estado do Rio Grande do Sul de testagem e rastreamento de pessoas com covid. A Secretaria Estadual de Saúde também solicitou 475 novos monitores cardíacos que foram confirmados pelo Ministério da Saúde e devem ser enviados em agosto. Outros 78 leitos também devem ser habilitados até o fim de julho. Desde o início da pandemia, com o apoio do Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul aumentou de 933 para 1.630 o número de leitos de UTI. Os novos recursos vão ajudar o estado a alcançar a meta de ampliação da capacidade de atendimento. Que é alcançar 1.909 novos leitos, ou seja, ampliar para mais de 100% a capacidade de atendimento em terapia intensiva. Em entrevista coletiva com a imprensa gaúcha concedida do Palácio Piratini através de uma transmissão online, o ministro comentou as ações do estado no enfrentamento ao coronavírus. Com relação à situação no Rio Grande do Sul, eu vejo um estado sob controle, sob uma gestão eficiente, visão completa, detalhada em todos os locais. E se fosse assim em todo o Brasil, eu não me preocupava com nenhum estado.